Cachorro pode comer tangerina ou mexerica? Sim. Mas é importante ter alguns cuidados. Os cães podem comer tangerina ou mexerica em pequenas quantidades, desde que seja oferecida de forma moderada e segura. Essas frutas cítricas são ricas em vitaminas C e fibras, e são benéficas para a saúde do seu cão. Mas certifique-se de remover todas as sementes e cascas, pois podem causar obstruções intestinais ou até mesmo serem tóxicas para os cães. Além disso, evite oferecer grandes quantidades de tangerina ou mexerica de uma só vez, pois o alto teor de açúcar pode causar problemas digestivos. Antes de incluir essas frutas na dieta do seu cão, observe se ele apresenta alguma reação alérgica ou sensibilidade a elas. Alguns cães podem ter problemas estomacais ou diarreia ao consumir frutas cítricas. Se você quer saber mais sobre alimentos naturais para cães, confira o link na descrição.